Bom gente, pra vocês que estão chegando agora aqui no meu perfil, né? Eu posto registro de vida, ou vida de família, né? É o meu nicho, onde eu estou registrando o meu dia a dia, né? Meus passeios, minhas viagens, os lugares onde eu vou Então já te convido desde já pra estar me seguindo, se você ainda não me segue E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, né? De viagem, de passeio, né? Do dia a dia, é os vídeos que eu sempre trago aqui Bom gente, aqui eu estou morando em Santa Fé de Goiás Quero até perguntar quem é meu seguidor daqui de Santa Fé Se pode estar me informando o nome dessa avenida, porque eu não sei Sou nova aqui na cidade, mudei agora no final de semana passada Agora que faz uma semana que eu mudei pra cá, então ainda não conheço totalmente aqui a cidade E nisso nós viemos aqui no centro, resolver uns probleminhas, né gente? Pagar contas, essas coisas E resolvi filmar e registrar pra vocês, que é daqui E pros demais que estão chegando Então gente, já quero pedir pra vocês Que são aqui de Santa Fé de Goiás Comenta pra mim nos comentários Meus seguidores que são de Santa Fé E os que estão chegando Os que conhecem Santa Fé Quem já morou aqui Quem é da cidade natal Comenta pra mim o nome dessa avenida aí Que eu não sei, gente Eu estou aprendendo agora E já me segue Quem não me segue Já peço pra me seguir Compartilha esse vídeo com familiares de vocês Pra assim a gente poder E aí